Hey ... tudo aí Estou de vida Matei Está muito dano dos carros Vem vida esse carro, vem vida esse carro aqui Misturei 70 nele Tem que pegar o loot aqui viado Eu acho não Tacão O carro não vira mano O carro não vira mano Ó saiu Ele vai querer entrar, ele vai querer entrar Não ficar perto Não ficar perto, não ficar perto Matei, matei Pô Quer pegar alguma coisa rápido? Vou pegar a arma aqui Vou pegar também, foda-se Ó o cara aqui na frente Azo de merda né Peguei? Ele tá aí em cima Ali ó, ali atrás Relaxa lá Eu vou tentar pegar a maçarica Acho que essas horas já pegaram não Não sei Não vai tentar Troca a bala de SMG Troca a bala de SMG Doze Tá bom Tô bom aí mano? Tenho vinte e quatro agora Salve meu pai Fora do estoque Nossa tem cara chegando 71 Fica fora do metro esse cara hein mano Matei um Matei um Tô enxergando nada Mas vou entrar dentro do carro de novo se foda Ele vai meter o pé Pega finish? Nada Não tem Tem louva Contrata os bots pra ficar no carro Eu pensei nisso velho Será que fica? Acho que não fica não Mano 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 o bagulho desse carro é literalmente encostar nos outros carros Vai dar muito dano Ó carro mítico hein? Putinha É Nossa viado Nós grudou nos caras viado Tem um bala velho 75 de um Estourei o outro Um de vida Não Como que não foi 200 porra? Um de vida Aí ó Carro ta com um de vida Aí então Onde é que tem cura ali? Eu volto lá né Tem um lá mano Onde o cara Acho que tem um cara vindo pra cá velho Que que é foda Ué Que que ele fez ele para o carro? Será que a caixa ta lá? Já deve tá Já deve tá Nossa Ué Ué Das um Ai Sarei aqui um de vida Saca um de vida Calma Fugiu Fugiu Matei Boa Deixa eu ver se tem maçarico Nossa Boa Matei Maçarico Maçarico Deixa eu ver se não tem mais Não Não tem mais É Perfeito 2 carros para dir Caralho Obrigado pelos 5 meses Pelo 5 sub gift mano Tamo junto É nois Obrigado velho Tu é foda O que é ali? Embaixo Embaixo Tem 3 caras ali? Porra Onde vira o carro? Entra o nosso carro né? Não não Entrou 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 Entra o carro aqui Atira 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 Porra Trocar para o bazuca de volta Morreu Tem caro dentro do nosso carro? Tem 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 King 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 vai para Vai para algum lugar Para que eu vou matar ele tá? Tá Pode parar Sedei Sedei tem maçarico Maçarico Olha o mestre Muito bom Muito bom Tu vai terminar a partida com outros 30 kills Tem cara ai na frente Vai reta nesses caras ai Vai reta nesses caras ai Nossa eles enfriam o carro Ah saiu Deve sair Meu deus Meu amigo Meu motorista É que não é perder o carro Aqui eu saio Não calma 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 Da para tirar ele dai Saiu? Foi foi Tá vou matar o cara aqui Ele tá aqui embaixo da água Nossa O bazuca chegou aqui Relaxa Relaxa Outros caras Nossa Calma 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 Tira por favor Dei 71 Tem um dentro da casa aqui Ele vai usar o bagulho Vai Lucas Pega ele Pega ele Tem maçarico Tem maçarico Pega você Pega você Eu já tenho dois já O cara vai restar lá no gás Dá para você voltar lá Aí ó Embaixo da ponte Tensurei Um de vida Tensurei Sobe Acho que ele tá dentro do carro viado Acho que ele tá dentro do carro Tá? Não Não sei O que esse cara fez? Vai lá Vai lá Ele se foda pra lá fi Cara é isso aí Cara O O Wadzilla deu mais 5 sub gift? Cabe aí Deixa eu ver Ah não Ele fugou pra mim É... Valeu Shakespeare Obrigado pros 25 meses que subem mano Tá meu junto Aonde? É Tá vendo? Tá frente Ele tá no carro 70 Matei um Aqui 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 Matei E maçarico? Não Tem nada que eu queria aí Totalmente perto É rapaziada Isso aqui é Fortnite Acreditem se quiser Isso aqui é Fortnite rapaziada Vocês acreditam? Vocês acreditam? Isso aqui é Fortnite? Olha o cara na frente aí Desceu Embaixo Aqui ó Trai da arma Aqui ó o outro aqui Na frente Esse daqui é o mesmo cara que fala nos vídeos que tá legal o jogo Ó carro mítico Pega ele Pega ele Pega ele Eles é muito botinho Olha o jeito que vocês estão jogando Aqui eu vou atirar de arma hein mano Quer uma reparada no carro? Não Nossa Todo mundo aqui Fazer o seguinte Cortar eles Ele voltou pra esquerda Ele voltou pra esquerda Eu preciso de cura Você tem cura? Não tem nada? Nada Foda Você entregou amigo Aí você entregou Eu vou dar uma recuperada? Recupera, recupera Você quebrou o dedo? Acho que sim Surrei, surrei os dois Vou lá Dá uma recuperada Aí volta ali e mata ele Deu 70 White em um Cadê na casa? Deu 70 White aqui Não Não Tô vendo aí Nossa Que pariu hein mano Tão tirando na gente Esse cara é maluco da cabeça Tem que ter um mini pra você Tem que ter um mini pra você Criado vai Vai quebrar o bagulho Sai daqui Preciso de cura Eu tô White Mano ele tá vindo atrás Sozinho Que? Ele tá vindo atrás É porque ele tá com essa porra de explodir aí Ele acha que ele é o deus do jogo Peguei Tem barril ali atrás também Onde tem barril? Ali atrás Só um Cara maluco Tem que ter um barril velho Tem que ter um barril velho É que Em cima é pra ter barril também Ah se foda só vai Nossa ainda é bem fácil velho Deixa eu ver de alguém pra cá Tão gostando galera? Tá lá ele mano O Fortnite Cara na frente aqui ó É aquele solo que correu Tu lembra dele? Ele não Também não Só tô falando que é solo Mas aqui ele correu gostoso Ele subiu pra cima Não tem nem como fazer nada com ele lá É tem que ir pro Angies Games Tem dois caras de medalhão Seria bom você pegar medalhão no Shield em mano Pra matar um dos caras que tem medalhão Deixa eu ver esse cara aqui Isso é Fortnite Isso é Rocket Knight Eu tô subindo bunker Ai mas se eu entrar Ele vai entrar no carro né? Ah se foda Ele tá pra fora Foda Ele tá trolando 70 70 surei 140 dele 70 oit Morreu Pega ai Porretão Ai 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 Olha aqui o solo aqui mano Que loucasso viado Deixa esse fight no solo ai Que ele quer entrar no carro Pega a medalhão já entra Pega a medalhão já entra Pega a medalhão já entra Calma Qual a medalhão que você pegou? Não sei Eu corri de infinita né Sabe ai Sabe ai Tem um gordinho em cima Tem um gordinho em cima Tem um gordinho em cima Pera eu vou jogar com um maçarico full só Eu larguei um de 50 ali Pega a medalhão É Pera que não com o peçaio atrás do carro assim Velho Velho Tem que ser de frente Pera Olha o outro entrando aqui O cara do filho da puta Olha o carro também atrasse também atrasse Ta bem atrasse Pura um pouco dele só Carai, cara, mano Moleque, pão no cu, véi Criado, por mim eu desço e mato ele, véi Na arma Só ele, punha de vida Nossa, porra, aí 120 Eu não vi que eu tinha medalhão Moleque idiota jogando, mano, na moral Matei Quebra aqui Quebra Descendo aí Quebrei Nossa, vocês são um dos caras mais idiota que eu já vi jogando mesmo, parabéns É o do É o do shield É o do shield É, perfeito, produção Vou bater aí pro champanhe Se foda a porra do carro, véi Só pra ficar jogando contra esse imbecil aí, véi Papo reto, meu mano Mano, eu larguei a luva mítica em algum lugar, véi Mano, eu falei bora, mas cadê nosso carro jogando? Tá aqui, tá aqui Vai parar aí? Que porra é essa? Carro é mínimo Já troca já certo Troquei É, esse daqui Ficou assim, não compensa Acho que eu tô dando 100 por tiro aqui Quebrei já Eu acho Fez um barulho Aqui eu troquei pra bomba Nossa, quebrou o carro Nossa, dashi embora Ah, mas parece que não tem muito cara em carro mais E aqui é roubado pra ficar Tá, tô me curando Vai, tem um cara comigo Tem um cara vindo em mim aqui Um cara vindo em mim aqui Adorei É, cara Eu jogo de carro mas também sou crack de porra A pessoa não fiquei porra Tem dois caras aqui na minha frente Tá achando que tá indo pra cima de qualquer um Carai É esse que os caras... Oxe, caiu o jogo Alô Tô batendo champanhe infinito O que foi? Carai 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 Aqui ó Tem no raio também Não dou Tô pegando sozinho essa buceta É Deus, larguei... Larguei o bagulho mítico... A luva mítica aqui vei A luva mítica é muito forte vei Cadê ela? Tem um raio aqui eu acho Tô pegando Não, não tá nesses caras aqui não Eu dropei em outros atrás Mas a destruiu todos os carros do jogo nessa prova que é rapidamente vei Tá luco que não a destruiu de carro nessa partida aqui É, papo reto A nós caçou todo até o final Aí ó, o cara aqui na frente Ah, não tinha bala velho Por causa tinha mas o jogo não quer... não quer... Não quer... Muito White Muito White Tô tudo boa pra puta Foi tudo aqui vei Turei e matei... Nossa... Deu pé Tem... Arrumaram o jogo... não... é que nós pegamos o carro... Tive os roubos dentro do carro... literalmente... Todos roubados... Oh... Um velho... Tá meado? Hum... acho que sim Matei um hein... A porra... Ai vei... Meu Deus do céu... Caralho! Que jogo filho da puta... Que que eu tô jogando vei... Que...